Música O senhor de Vila Rico está representando o município, a autoridade do Maior. Prefeito, qual é a avaliação sua sobre essa audiência pública? O que pode prejudicar a nossa Aracuaiã? Bom dia a todos, obrigado aí, Ari, a agência da notícia. Projudica e muito, muito preocupante tudo o que está acontecendo aí, Ari. Essa reunião, essa audiência é super importante. Uns municípios talvez um pouco menos prejudicados, mas de uma certa forma afeta toda a região. Eu vi alguns municípios que pegam em cheio, tipo o Cocalim, pegam em integral. Então inviabiliza todas as atividades. Vila Rica é um que não é tão prejudicado, pega uma área pequena, menor, mas quando inviabiliza a região, a região do Araguaia, Araguaia, que é uma região que está em pleno desenvolvimento, é o momento, é o momento do Araguaia com os investimentos. O governo do Estado tem voltado os olhares para o Araguaia. O nosso governo federal também, dando ordem de serviço da pavimentação, da conclusão da pavimentação da 158. Quer dizer, a partir que se for considerada área úmida ali, não pode ter maquinário, não pode ter financiamento, passa a ser só agricultura familiar, de pequeno corte, e uma região que tem muita área aberta, muito para produzir. E hora nenhuma dá para ser considerada ali como área úmida, área normal, ou área pantanal. Então eu espero que realmente consiga reverter, que volta para a situação normal. E o que eu acho mais interessante, ou até muito desagradável, é que o tratamento do nosso Estado está sendo bem diferente. Você vai do outro lado ali no Pará, está plantando até a margem do Rio Araguaia, drenaram e tal. Às vezes não precisa, de repente, que aconteça tanto, daquele jeito. Mas quer dizer, nós temos que ter o mesmo tratamento com o resto do país, né? Então vamos estar aí participando, se Deus quiser vai dar certo, né? Eu acho que é uma decisão de Estado, da Assembleia, de leis, né? Então é muito preocupante, é muito preocupante ter visto tudo isso que eu estou falando. E viabiliza os nossos negócios ali, viabiliza os nossos negócios. Uma luta nossa de tanto tempo da BR5 que está saindo, que a partir dali, com o negócio, se criar área úmida, fica muito ruim. Eu acho que não adianta muita coisa você concluir aquela BR, aquela coisa toda e viabilizar toda aquela região. Uma região que é a promessa. A promessa não, é a realidade do momento, né? Para o futuro, não. É o presente. É uma região que pode produzir por todo o resto do Estado de Madagula. Hoje o Madagula é o maior produtor. E aquela região ali que pode praticamente produzir por todo o restante do Madagula também. Mas estamos aí, firme, forte. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mobilizar. Primeiro, é a preocupação de todos os proprietários, todos os gestores, todos os prefeitos, vereadores, todo mundo aí mobilizado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.